Música Mesmo que vai e combata corajosamente, Deus o derrotará. Diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. O que o Senhor disse aqui? Pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Masias perguntou ao homem de Deus, mais as três toneladas e meia de prata que paguei a estas tropas e jailitas. Ele respondeu, o Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Então vamos lá, Amazias colocou a confiança na força humana e pagou por isso, e pagou caro, toneladas aqui de prata. Veio a palavra do Senhor que é Ele que tem poder para dar vitória e a derrota. Que por mais que Ele lutasse corajosamente, com toda a força e com um exército grande, Ele teria derrota. Caso não se livrasse do mal, daquilo que era mal aos olhos do Senhor. Que no caso, era ir à guerra com gente que estava totalmente desalinhada de Deus. Israel nesse momento, estava desalinhado. Efraim, Ele tinha contratado as tropas e pagou caro a esses homens. E o Senhor falou, se você for confiando em mim, eu vou te dar a vitória. Mas se você for com essa tropa, você pode lutar corajosamente, você pode, você vai ter derrota. Eu já estou te avisando, você vai ter derrota. Alinhado com essas pessoas, junto com elas, guerrear com elas, é derrota para você. Você vê que tem algumas alianças que é pegar problema para a vida. Tem gente que você põe papel, você traz, é problema para a sua vida. Ele pagou caro para contratar aquele exército. E aí ele estava preocupado. Qual foi a primeira coisa quando foi dito para ele? Se você for com ele, você vai ter derrota. Porque eu tenho o poder para dar vitória e derrota. Você vai ter derrota. Mas e a prata que eu paguei? Eu paguei uma nota por isso aqui. O homem de Deus respondeu para ele, o Senhor pode te dar mais. Mas se você arriscar em manter do jeito que está, você vai, além de perder a praça, você vai perder a guerra, você vai perder tudo. Então, ele achou aqui, né, que perderia tudo. Deixou, e o Senhor deixou claro que ele ia ganhar a guerra, se obedecesse, seria restituído. Então o Senhor diz aqui para alguém, solta o que o Senhor não aprovou. solta. E mesmo que pareça que você estará perdendo, você estará ganhando ao obedecer-lhe e ele dará mais a você. Ele já havia pago e acordado com os homens errados. E Deus o mandou deixar tudo e confiar somente nele. você pode lutar corajosamente, foi o que ele falou, quer dizer, você tem humanamente, amazia, você tem tudo para vencer, mas sem a bênção, você vai fracassar. abençam, o favor do Senhor é que determinam a vitória. É isso que algumas pessoas não entenderam. Ele tem vitória para você se você obedecê-lo. Então ele já está dizendo para você aqui, chegou o momento de você depender inteiramente do Senhor, de você confiar no que ele está falando, porque ele está dizendo para você, eu tenho o poder de te dar vitória e te dar derrota também. Não é o que você tem, não é o que você contratou que vai te dar vitória, sou eu que vou te dar vitória. Senhor, mas eu fui muito longe, eu já paguei, eu fiz isso aqui, deixa isso, eu posso te dar mais. É isso que ele falou aqui para Amazir. O que você precisa agora é depender somente de mim, confiar em mim e você vai ter vitória. E Amazias fez isso, ele não teve, ele teve a vitória como o Senhor havia dito e ele só não teve um bom fim porque ele fez tudo atrapalhado depois e ele não serviu o Senhor de todo o coração. Mas nesta questão aqui, ele teve uma vitória absoluta, foi incrível a vitória que ele teve e não tinha como ele ter e Deus deu uma vitória grande para ele porque ele decidiu crer e ir com a fé. Então, eu penso que isso serve para todo mundo aqui. Deus tem poder de dar vitória e de dar derrota. Você pode ter tudo, mas se você não tiver a bênção de Deus, o favor de Deus, você fracassa. a diferença na nossa vida é a bênção, é o favor de Deus. Vai a linha com Deus, vai na obediência, não é o quanto você tem, é a bênção de Deus na sua vida. Com a bênção de Deus, você vai ter vitória. Sem a bênção, você pode dar guinada, você pode fazer assim, botar toda a força do mundo, ter gente adoidada ali e dizer, não, isso é aqui os mais capazes, como ele tinha aqui. E o senhor falou, não, você não vai com esses. Porque com esses aí, você vai ter derrota. Você vai com a fé. Você vai confiar em mim, eu vou te dar vitória. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, por fim, o que parecia que era uma perda, foi ganho na vida dele. Porque Deus tem o poder de dar vitória e de dar derrota também. O que você precisa que eu preciso? Da bênção, do favor dele. Então, nada vai poder nos deter. Amém? Amém? Legenda Adriana Zanotto